Muito boa noite, bem-vindos ao lançamento do meu livro No Caminho das Virtudes. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, o interesse de vocês. Eu adiei este lançamento por um motivo extraordinário na minha vida e pensei muito se iria realizá-lo ou não. Esse livro saiu dia 15 de fevereiro, o lançamento seria logo depois do feriado de carnaval, mas precisou ser adiado e eu resolvi marcá-lo hoje, na sexta-feira, antivéspera do Domingo de Ramos, do começo da Semana Santa, considerando o contexto litúrgico e biográfico no qual nós nos inserimos e eu me insiro em particular. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos ser fiéis, fiéis com o que nós nos acreditamos. Eu amo a cruz de Cristo, eu beijo a cruz de Cristo todos os dias, eu me ajoelho diante da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o caminho do céu e Deus me mandou a minha cruz. A minha cruz, que é o meu caminho das virtudes. Então eu vou apresentar para vocês, em duas partes, o meu livro, em primeiro lugar, que é o que nos reúne aqui, mas eu vou avançar e escrever um pós-fácil, ou um epílogo, ou um décimo primeiro capítulo, ou quem sabe, um novo livro, já ensaiado aqui com vocês, sobre a força da cruz. E relendo este livro, me impressionou muito o quanto as palavras podem não ser entendidas, mesmo por quem as escreve. Eu poderia dar um curso sobre a cruz de Cristo. Eu acabei de gravar 12 aulas, muito recentemente, sobre a vida de Cristo, e em todas as aulas, eu falei da cruz de Cristo, que é o núcleo da vida de Cristo. E foi relativamente fácil fazer isso, porque a cruz é algo que só se conhece na carne. só se conhece no coração. E por isso, muito paradoxalmente, os grandes santos, a começar por São Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, se alegraram com a cruz, agradeceram a Deus pela cruz, se sentiram mais próximos de Nosso Senhor pela cruz. Então a cruz, muito paradoxalmente, esse é o mistério da nossa fé, é a nossa alegria, é a nossa consolação, é quase, isso é muito misterioso, o nosso prazer, a nossa delícia. E eu lia os grandes santos, místicos, da nossa tradição católica, que falavam disso, e eu achava isso muito bonito, isso é muito poético, porque é barroco, porque da dor eu encontro alegria, e isso parece um torneio retórico, e eu gostava disso, no campo do paradoxo, no campo da dialética, e agora, Deus me deu esse presente, e eu vou compartilhar, num segundo momento, então, a virtude cristã da fortaleza, que é a força da cruz. E eu não faria isso, se o meu livro não fosse baseado em lives, que eu gravei no Instagram, a fim de fazer, uma filosofia vivaz, uma filosofia existencial, uma filosofia prática, uma filosofia moral, uma filosofia, que trata do que eu estou vivendo, vocês vão encontrar, os amores da minha vida, neste livro, Maria, Isabel, o Inácio, o Vicente, a Laís, Deus, Jesus, Maria, São José Maria Escrivá, a Missa, a Confissão, é isso que vocês vão encontrar no livro, porque eu não escrevi esse livro como quem faz um tratado abstrato, como quem especula em tese, ou em geral. Eu gravei lives, muito espontaneamente, no Instagram, quando comecei a me expor ao público digital, em 2021, e surgiu a ideia de transcrevê-las, num primeiro volume, chamado Virtudes no Cotidiano, então eu não falo nada, nada do que não esteja enraizado no meu cotidiano, ou indiretamente no cotidiano do público que me solicitava, não sei, fala sobre amizade, pois bem, eu encontrei ontem com um amigo, e conversei com ele sobre isto, 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 e amizade, segundo Aristóteles, significa isso, 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 mas na prática, no cotidiano. E com a boa acolhida do público a este primeiro volume, fizemos o segundo volume. E vamos começar pela introdução, eu quero destacar três pontos, nesta primeira parte, do livro, para instigá-los a lerem um livro, que vocês provavelmente irão adquirir nesta noite. Na introdução, redigida em dezembro, chamada O Caminho do Amor, eu digo o seguinte, o primeiro passo, na página 10, para quem estiver com os livros nas mãos, o primeiro passo, na conquista das virtudes, é a reconstituição, da própria biografia, em busca da nossa vocação, a descoberta do sentido, último, da vida, que se descortina diante do nosso Criador e Redentor. Daí por que a primeira parte deste livro se chama Autoconhecimento, formada pelos capítulos Sinceridade, Liberdade e Vocação. O primeiro passo, portanto, é saber quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. De onde nós viemos, da inteligência que nos criou, da sabedoria suprema que nos criou, aqui e agora, nesta cidade, neste século, neste momento, com uma série de circunstâncias próprias, com um contexto muito particular, e o que nós temos que fazer, o que nós temos que contribuir, o que nós temos que dar, como nós temos que amar, que diferença nós temos que fazer, mas não para angariar prestígio, não para se satisfazer e inflar o nosso ego, porque como diz São Paulo, a ciência incha, mas a caridade edifica, a caridade é o caminho da virtude, diante de Deus, e isso exige oração, que eu tanto repito no meu livro, isso exige exame de consciência, isso exige um desejo profundo de se autoconhecer, para além das representações e das máscaras que nós vestimos, e que nos impõem, do professor, do Salles Pinheiro, do católico, seja lá o que isso signifique, para quem nos impõe esse rótulo, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e essa resposta, não se dá, com um amigo, com um psicólogo, com um diretor espiritual, com um sacerdote, isso se dá diante de Deus, isso se dá diante de um processo, de autoconhecimento, e eu continuo no parágrafo seguinte, pelo método confessional, de narrativa autobiográfica, ensinada eloquentemente, por Santo Agostinho, nas confissões, reconhecemos diante de Deus, a nossa vocação, a finalidade, de Ele nos ter criado, deste modo, nesta sociedade histórica, com uma série de oportunidades, e limitações, a nossa liberdade, consiste no exercício do dever, realizando corajosamente, a nossa vocação, pela qual, responderemos, diante de Deus, quando nós morrermos, nós encontraremos, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mostrará, nos seus olhos, translúcidos, toda a nossa vida, tudo o que nós fizemos, todos os atos, bons, e todos os atos maus, que nós fizemos, ah, naquele momento, o nosso autoconhecimento, será pleno, porque refletido, no olhar, de um ser onisciente, e essa é a única possibilidade, de conhecer, plenamente, a nós mesmos, por enquanto, vemos como num espelho, de forma embaçada, mas então, veremos face a face, como aliás, eu concluo o livro, com a, primeira carta, de São Paulo aos Coríntios, no famoso, Hino da Caridade, precisamos, de modelos concretos, de pessoas, maduras, e virtuosas, neste livro, apresento, algumas dessas, personalidades exemplares, como o mestre, o mestre como Benedito Nunes, poetas como Dante, músico como Barr, intelectuais como Jordan Peterson, e, é claro, muito mais importante, santos, como a Virgem Maria, mas, o modelo supremo, e incomparável, de Cristo, é o que eu tenho, sempre, em vista, o caminho das virtudes, é o caminho do amor, e o amor, é uma pessoa, divina, que se fez homem, para nos redimir, ele não é só, o modelo, das virtudes, mas nos infunde, a graça, de realizá-las, ele é o caminho, a verdade, e a vida, sem ele, nada podemos fazer, mas com ele, como ramos unidos à videira, nossa vida, gera frutos abundantes, a começar, pela transformação interior, que nos motiva, a lutar, contra o pecado, e os vícios, que debilitam, e degeneram, a nossa natureza, e sermos melhores, a cada dia, buscando, a excelência, das virtudes, portanto, eu tomei, uma decisão, intelectual, e filosófica, no meu percurso, de, não apenas, tratar de ética, mas, de ética cristã, de ética religiosa, isso quer dizer, que as virtudes humanas, como a da fortaleza, que nós vamos tratar, pela graça, se tornam, virtudes infusas, virtudes humanas, sobrenaturalizadas, pela fé, pelo amor, pela esperança, e é essa fortaleza, superior, que permitiu, que Maria, ficasse de pé, diante da cruz, essa fortaleza cristã, superior, que permitiu, que os mártires, dos primeiros séculos, e dos séculos sequentes, inclusive os atuais, enfrentassem a morte, de forma, completamente, destemida, porque as virtudes humanas, da temperança, fortaleza, prudência e justiça, pela graça, são elevadas, a um nível sobrenatural, porque nós somos homens novos, nós somos renascidos, o homem velho, com as suas paixões da carne, ficou para trás, e esse é um dos pontos, que eu vou mencionar, porque é claro, que a cruz, é uma morte, e uma ressurreição, já, num sentido impróprio, nesta vida, é isso que São Paulo, queria dizer, eu já não vivo, é Cristo que vive em mim, eu já morri, eu por mim, inclusive, preferia estar morto, mas por vocês, a igreja, por vocês, Efésios, eu continuo aqui, na carne, mas, eu já sou mais espírito, do que carne, por assim dizer, sem nenhum dualismo, então, nós podemos, falar da capa, como nós vivemos, numa sociedade magética, que eu expliquei, na minha, primeira obra, de ensaios reunidos, A Crise da Cultura, e a Ordem do Amor, a dimensão visual, é muito importante, e não há nada, absolutamente nada, que se compare, no campo da história da arte, com a tradição católica, mas nem, de perto, e portanto, eu amo muito, a tradição estética, da igreja, e, sobram, infinitas possibilidades, de escolher belas capas, para os livros católicos, que eu escrevo, e eu, pensava, numa capa, que tivesse, Cristo, como, a crise da cultura, e a Ordem do Amor, o primeiro livro, teve Sócrates, na capa, porque o argumento, é socrático, é platônico, é filosófico, sem que, que com isso, deixe de ser cristão, e o Ayrton, meu, querido amigo, e interlocutor, que está aqui, me ajudando, inclusive, na venda dos livros, numa dessas nossas, longas conversas, antes que começássemos, a conversa, porque quando começa, essa conversa, ela não, ela não tem, é, chance de, voltar para o, para o assunto, digamos, mais pendente, ele falou, por que tu não pões o covardes, na capa, e eu, fiquei assim, um pouco, não lembrava direito, a expressão latina, né, onde vais, domine coaduades, e ele mostrou, assim, no celular, de imediato, e eu disse, esta é a capa, e me dá aqui, dois minutos, e escrevi, de imediato, num relance, duas páginas rápidas, explicando a capa, né, e depois eu sintetizei isso, na introdução do livro, e eu vou ler para vocês, páginas 10 e 11, como Pedro, na capa deste livro, hesitamos, diante da magnificência, de Cristo, com seu passo firme, e a imponência, com que ele carrega, decidido, a sua cruz, mas também, nos constrangemos, pelo olhar misericordioso, com que Jesus, nos contempla, sondando os abismos, da nossa alma, a obra prima, do pintor, renascentista, Aníbal e Carati, retrata o episódio, conhecido como, domine coaduades, senhor, aonde vais, Cristo responde, a Pedro, que segue a Roma, para ser crucificado, pela segunda vez, enquanto este, fugia, do martírio, fugia, da cruz, quantas vezes, nos evadimos, da nossa vocação, e responsabilidade, dos fardos, da nossa cruz, quantas vezes, nos contentamos, com os defeitos, do nosso caráter, e ter diversamos, em coisas importantes, e necessárias, O caminho das virtudes, é Cristo, é o caminho do amor, que também implica, o sacrifício da cruz, portanto, este livro, se inspira, na luta cética, proposta por obras, como, Caminho, de São José Maria Escrivá, e Caminho de Perfeição, de Santa Tereza de Jesus, Qual é a minha vocação? Pelo sacramento do matrimônio, eu sou marido, e pai, em primeiríssimo lugar, o meio da minha santificação, é o sacramento do matrimônio, e o matrimônio, como todos sabem, na prática, ou na teoria, exige, uma grande cruz, exige uma grande renúncia, uma grande capacidade, de doação, de amor, de compreensão, de abnegação, é uma cruz, uma bela cruz, e os filhos, ainda mais, que pena, que os casais, que se fecham a vida, não descobrem, a beleza, do amor, cruciforme, da paternidade, e da maternidade, amor, que nos faz, ter o coração, fora do peito, que nos faz, dormir menos, que nos faz, pensar muito menos, em nós, e praticamente, morrermos, para nós, e vivermos, para eles, a graça, de dar a vida, e querer, toda, a felicidade, para os filhos, não para nós, papai, que está ali, dizia, quando eu adoecia, uma febrícula, passe para mim, lembra disso pai, passe para mim, uma diarreia, uma dor de estômago, a primeira coisa, que ele dizia, isso é oração, para quem ele pedia, orar bolas, e que pai, não faria isso, por isso, que Nossa Senhora, teve uma espada, traspassada, na sua alma, e por isso, que Nossa Senhora, sentiu, de forma absolutamente, incomparável, as chagas da paixão, por isso, que Nossa Senhora, das dores, que nós comemoramos, exatamente depois, da exaltação, da Santa Cruz, é tão importante, para a piedade, e por isso, que o fato, de ela estar de pé, diante da cruz, é também, a nossa grande fortaleza, porque se ela pudesse, certamente, ela se deixava crucificar, no lugar do seu filho, como qualquer mãe, faria isso, e é por isso, também, que eu morri, quando eu escrevi isso, pela primeira vez, eu percebi, que era uma, afirmação, contraditória, do ponto de vista, performático, porque se eu tivesse morto, eu não poderia escrever, essa frase, mas depois, eu comecei a ler, São José Maria, Santa Tereza, São Paulo, e eu percebi, que eles escreveram isso, em outras palavras, e que eles passaram, pela mesma transformação, espiritual, que a morte, de quem eles, tanto amaram, lhes permitiu, eu morri, com a minha filha, eu já me sinto, mais, no céu, do que aqui, e de certo modo, já gostaria, de estar lá com ela, se não fosse, a minha vocação, que ainda precisa ser realizada, e que ainda não foi cumprida, mas, eu poderia, me lamentar, por isso, mas eu não me lamento, por isso, eu regozijo, nessa alegria, como eu vou explicar, depois, com base em São Paulo, que tinha, essa mesmíssima experiência, de uma alegria, muito curiosa, e, por um lado, eu espero que vocês, nunca passem, por esta cruz, mas eu lhes desejo, ardentemente, uma cruz, eu desejo, a cruz, para todos, que eu amo, como eu vou, desenvolver depois, a cruz, não pode, nos desviar, da nossa, vocação, e a nossa, vocação cristã, tem forma, de cruz, porque o discípulo, não é maior, do que o mestre, quem quiser, vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua própria cruz, todos os dias, e me siga, quando Pedro, quis, refutar, o plano, do pai, de que Jesus, seria entregue, e sofreria, e seria morto, Cristo, lhe disse, sai daqui, Satanás, e Pedro, o amava, e Pedro, o protegia, e Pedro, lhe queria bem, mas ninguém, podia arredar, nosso senhor, do caminho, da cruz, porque é o caminho, do amor, e é muito, impressionante, que eu tenha escrito, a última, sessão do livro, sobre a força, do amor, a última, sessão do livro, eu escrevi, durante a revisão, finalíssima, no sítio, em Benevides, contemplando, os meus filhos, correndo, no gramado verde, e eu não sei, se isso, é uma dessas, projeções, retrospectivas, da memória, mas eu lembro, da cena da Isabel, Inácio, Miguel, seus grandes amigos, lá do sítio, Sara, subidos na árvore, enquanto eu escrevia isso, o último capítulo, o capítulo 10, da quinta parte, chamada Força, na última sessão, trata da força do amor, e eu dialogo, com um psicólogo, e filósofo contemporâneo, chamado Jordan Peterson, que descreve, uma sociedade, fraca, frágil, vitimista, pessimista, mimada, e ele, investiga, o porquê, desses jovens, serem tão incapazes, sequer, de arrumarem, os seus quartos, como ele ficou, notoriamente famoso, arrume o seu quarto, antes de querer, acabar com o aquecimento global, arrume o seu quarto, antes de querer fazer, o impeachment do presidente, do qual você não gosta, sem nenhum fundamento, político, ou sólido, desse jovem, que quer governar o mundo, segundo a sua imagem, semelhança, mas que não governa a sua própria vida, que não arruma um trabalho, que não acaba a faculdade, que não consegue se comunicar, como um ser humano normal, com os ombros erguidos, e é impressionante, e o meu pai de novo, me inspira, e a minha mãe também, que tanto que eu aprendi, estudando ao longo da vida, com os sábios, eu aprendi em casa, o livro do Jordan Peterson, e eu já falei isso, para o meu amigo, Ítalo Marcílio também, e a intervenção dele, também é marcada, por esse tipo de, obviedade moral, seja forte, eu aprendi isso em casa, a ser forte, não enche o saco, o lema do meu amigo, Ítalo, eu aprendi isso em casa, eu não preciso do Ítalo, para me dizer isso, e 75%, eu admiro Jordan Peterson, muito, mas 75% do que ele diz, é truísmo, porque a gente perdeu a sabedoria, do senso comum, e a sabedoria cristã, principalmente, e o meu desafio, a minha hipótese, interpretativa do Jordan Peterson, é que, com a ética cristã das virtudes, eu não vou dizer que você não precise dele, porque eu o li com o meu clube de leitura, do ano passado, e o li com muito proveito, inclusive, inclui o capítulo respectivo aqui, mas você não precisa das soluções dele, o que é bom dele, é o diagnóstico, que é muito bom, de psicologia política, de psicologia social, mas, principalmente, um diagnóstico, que a tradição da igreja, já sabe, desde o século XIX, que com o ateísmo, o mundo perde todo o sentido, com o materialismo, com o cientificismo, a verdade humana, se esmaece, ao mesmo tempo, que a gente descobre o mundo, inclusive o corpo humano, graças a Deus, pela medicina, e que a gente é capaz de chegar, literalmente, na lua, a verdade do espírito humano, é completamente apagada, e relativizada, e banalizada, então, a gente tem, na expressão do Dietrich Svanitz, que eu cito, no Crise da Cultura e Ordem do Amor, orangotangos, de Iphone, que não são seres humanos, que não se comunicam, e que não amam, sobretudo, e que não alcançam, os patamares superiores, da vida humana, que é a vida do espírito, que é a vida da inteligência, da sabedoria, não do entendimento, meramente científico, e o Jordan Peterson, fala da morte de Deus, do ateísmo, e do clima, a taxa de suicídio crescendo, ele é canadense, de língua inglesa, fala sobretudo, para a Europa Ocidental, e para os Estados Unidos, e para a gente também, como periferia, deste mundo ocidental, globalizado, taxas de suicídio crescendo, alcoolismo, abuso sexual, pedofilia, pornografia, dissolução dos laços sociais, isolamento, divórcio, ausência de casamento, queda na taxa de natalidade, aborto, eutanásia, toda essa crise da cultura, que eu também investigo, em outras obras, e tudo se volta, a um conceito muito básico, o do sentido da vida, que um outro grande autor, que eu cito inúmeras vezes, no meu livro, chamado Viktor Frankl, abordou com muita maestria, e o Viktor Frankl, sofreu um pouco, na vida, ele passou por quatro, campos de concentração, e extermínio nazista, ele percebeu o seguinte, como psiquiatra, e psicólogo, que algumas pessoas, desistiam da vida, e que outras pessoas, amavam a vida, incondicionalmente, e neste último capítulo, depois de explicar, o Jordan Peterson, e o Viktor Frankl, e o Viktor Frankl, eu trato, é claro, da caridade cristã, Deus é o amor, a nossa vocação, é o amor, o sentido da vida, é o amor, o sentido da vida, é amar, e vejam o que eu escrevi, na página 199, a penúltima, ou a antepenúltima do livro, o amor, transcende, os sentimentos, é um ato, consciente, da vontade, um compromisso, corajoso, de irradiar, a luz, do bem, muitas vezes, acrisolado, no fogo, mesmo, quando as trevas, parecem dominar, o mundo ao nosso redor, o amor, permite, que a luz, resplandeça, nas trevas, do nosso coração, porque ele procede, diretamente, de Deus, o amor, caridade, o amor, ágape, é Deus, no fundo, amando em nós, por nosso intermédio, não somos mais nós, que vivemos, mas o amor de Cristo, que nos constrange, que nos arrasta, que nos compele, que nos atrai, irresistivelmente, amar, 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 cada vez mais, e incansavelmente, até o último dia, até a última gota, não poderei beber eu, cálice, que meu pai, me reservou, disse o próprio Cristo, a Pedro, quando ele cortou, ele é de Michael, naquele drama, da paixão, inicial, a virtude da caridade, é a maior das virtudes, como nos ensina São Paulo, e com isso, eu encerro o meu livro, essa parte, escrita em dezembro, do ano passado, e eu vou ler apenas, alguns versículos, não todos, do capítulo 13, da primeira, epístola de São Paulo, aos coríntios, a caridade é, paciente, ela é bondosa, paciente aqui, significa, não só que ela, sabe esperar, não é só isso, ela é sofredora, ela sabe sofrer, ela sangra, e a sua onipotência, é o seu sangue, derramado, por amor, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a caridade é invencível, a caridade é incomparável, porque ela é o próprio Deus, Deus é amor, dirá São João, na primeira carta, Deus é amor, hoje vemos por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face, hoje conhecemos, em parte, mas então conhecerei totalmente, como sou conhecido, por ora subsistem, a fé, a esperança e a caridade, porém a maior delas é a caridade, para a teologia moral tomista, de Santo Tomás de Aquino, que eu defendo, e que eu explico nos meus livros, no seio da tradição da igreja, essas são as virtudes chamadas teologais, ou sobrenaturais, quando nós as recebemos pela graça, como dons, porque elas são dons, presentes de Deus, mas também as exercitamos, pelas virtudes, toda a nossa alma, e o nosso corpo, é iluminado, é renovado, inclusive as virtudes humanas, e com isso eu passo, para a segunda parte, da palestra, só para concluir esta sessão, o tema do Jordan Peterson, é a regra 12, desse segundo livro, que diz, seja grato, apesar do seu sofrimento, o Jordan Peterson, estudou muito, um filósofo, que eu também estudei muito, durante muitos anos, graças a Deus, que é o Nietzsche, Nietzsche e o Dostoyevsky, o Nietzsche, foi um grande ateu, do século 19, perdão, morreu em 1900, morreu, abrindo a porta, para o século destrutivo, em um dos piores séculos da história, que foi o século 20, e que é um século nietziano, que é um século ateu, é um século relativista, materialista, é um século sem sentido, com pessimismo, com desespero, é um século infernal, porque sem esperança, o mundo se torna um inferno, e com esperança, o mundo, sempre, é iluminado, por uma luz, muito misteriosa, como uma pequena estrela, que resplandece nas trevas, mas que ao mesmo tempo, desponta, e torna a noite escura, um mistério, com o mistério da árvore da vida, que brota do madeiro da cruz, com o mistério do sangue de Cristo, que é o vinho saborosíssimo, do banquete celestial, esse é o mistério cristão, e quando eu li o Jordan Peterson, sempre conhecendo a tradição católica, sabendo das virtudes clássicas, eu ia traduzindo, e me surpreendeu muito, porque eu disse, se o Jordan Peterson não chegar no amor caridade, eu vou lamentar muito, eu estava ali pela página 300, o livro tem umas 400 páginas, e eu não colei, eu não dei o spoiler, como se diz, eu não fui para o final, eu falei, não é possível, porque já no primeiro livro, de regras, isso, os meus alunos do clube de leitura, eu identifico muitos deles aqui, me escutaram falando, já no primeiro livro deles, chamado 12 regras para a vida, há uma clara inclinação, à sabedoria cristã, clara, mas não, explícita, não, formal, ele não adere, não é um pensador cristão, eu diria ainda, parece que agora, ainda mais próximo ele está, mas no segundo livro, o livro que vai lançar agora, tem alguma coisa sobre, nós que lutamos, que perseguimos Deus, nós que wrestling, nós que esgrimamos, por Deus, alguma coisa assim, o título do, o novo título dele, e deve estar saindo, salvo engano agora, em março, abril em inglês, mas no segundo livro, eu disse, se ele não chegar à caridade, será uma grande pena, porque ele se encaminha, veja, eu não estou sendo soberbo, ao ponto de dizer, onde ele deve chegar, mas ao mesmo tempo, eu sei onde ele tem que chegar, porque como cristão, a gente tem uma sadia, um sadio complexo de superioridade, como dizia, São José Maria Escrivá, porque nós estamos no topo, inclusive no topo da cruz, nós estamos do lado de Deus, então quem não chegar a Deus, não chegou no termo final, e que Deus é amor, eu não estou dizendo para ele se tornar teólogo, porque ele é psicólogo, e eu entendo muito bem a divisão epistemológica entre as ciências, eu digo no campo da psicologia social, que é o dele, mas é impressionante como a minha intuição, e acho que é de todo mundo, que ele é o intelectual público mais influente e importante do mundo, ocidental, teve essa ideia, e no final ele diz com todas as letras, e eu vou citar um trecho do Jordan Peterson, que eu cito aqui no meu livro, no meu livro está na página 198, a página anterior, aquela que eu li ainda há pouco, ele diz assim, no último parágrafo da citação, você trabalhará para melhorar a sua situação, como se fosse alguém sob sua responsabilidade, fará a mesma coisa por sua família, e por sua comunidade em geral, ele está estudando sofrimento intenso, ele está estudando, ele como psicólogo clínico e como estudioso, ele está estudando situações extremas, pelas quais inclusive ele mesmo passou, com a esposa e a esposa, ele descreve isso no começo, você se esforçará para alcançar a harmonia, que pode se manifestar em todos esses níveis, apesar do fato de conseguir ver a substrutura defeituosa e danificada das coisas, isso aqui é o pecado original, isso aqui é o pecado original de forma clara, isto é, a minha própria fraqueza, e o fato de o mundo não funcionar, e de existir um mal no mundo, e por isso ter a sua visão prejudicada, esse é o caminho correto e corajoso a seguir, talvez seja essa a definição de gratidão, de reconhecimento, e não consigo ver isso como algo distinto da coragem e do amor. Por isso, na segunda parte desta palestra de lançamento do meu livro, No Caminho das Virtudes, eu quero apresentar para vocês algo que não está no livro, que é a força da cruz, a cruz está na capa do livro, a cruz é mencionada como condição do amor, que é o caminho das virtudes, desde a introdução, a gratidão, a coragem, o sacrifício redentor, de algum modo, desponta no livro, mas não do modo como eu vou falar agora. Em primeiro lugar, a cruz é uma loucura, São Paulo aos Coríntios, primeira carta que eu mencionei ainda há pouco, diz, os judeus pedem sinais, e os gregos andam em busca da sabedoria, nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas, aqueles que são chamados, tanto judeus, quanto gregos, é Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus, poder de Deus, força de Deus, vejam que a nossa fé, ela tem como estandarte, um símbolo de tortura, imaginem a religião, em que tivesse a cicuta de Sócrates, o veneno mortal, que os executados, que os condenados na Grécia clássica, tomavam para morrer, diga-se de passagem, está na capa do meu livro anterior, Sócrates bebendo a cicuta, porque nenhuma filosofia séria, ignora a morte, e Platão, autor da obra que explica Sócrates, acreditava piamente na imortalidade da alma, e em uma espécie de juízo, por isso que os cristãos acharam, que a filosofia platônica, era apta de ser convertida, como linguagem filosófica da fé, linguagem filosófica da teologia, e por isso que o primeiro grande teólogo cristão do ocidente, é um platônico, é um platonista, que é Santo Agostinho, que é quem embasa, o segundo grande teólogo da nossa tradição, que é Santo Tomás de Aquino, que também era aristotélico, então os pagãos, tem uma inteligência capaz de ser, batizada, se nós tivéssemos uma religião, com a cadeira elétrica, nas paredes, olha, aqui a cadeira elétrica, em que os condenados americanos, são executados, pois a cruz, é um instrumento de tortura romano, o mais cruel, o mais dolorido, o pior de todos, aqueles crucificados, não eram olhados, isso o profeta Isaías, sobre o servo sofredor, menciona, que nós desviamos o olhar, porque ele é um farrapo, ele é um trapo, ele não é humano, ele é pior do que um bicho, completamente deformado, flagelado, chagado, por isso, a fé cristã, redimensionou, o maior problema, da vida humana, o maior desafio, da vida humana, que é o sofrimento, e a morte, porque Cristo, venceu, a morte, morrendo, e se sacrificando, por nós, e este é o nosso caminho, sagrado, esta é a nossa via cruz, via sacra, se alguém disser, que não sofre, desconfie, todos nós temos sofrimento, embora, queiramos colocá-lo, debaixo do tapete, assim como todos nós temos pecados, embora nem sempre, queiramos decliná-los, a grande questão, não é não sofrer, porque isso é impossível, você vai sofrer, e a minha filha de 10 anos, a Maria, ou a Isabel, antes de ter partido, a Deus, já descobrem, a criança já descobre, olha, não tem solução, vai haver sofrimento, vai haver contradição, vai haver dor, vai haver sangue, vai haver morte, quando uma criança descobre, que os seus pais morrerão, ou que os seus avós morrerão, é um desespero, e um adulto também, de certo modo, ninguém está preparado para a morte, muito menos daqueles que ama, porque o amor é maior do que a morte, o amor é superior à morte, e nós intuímos pelo amor, que existe algo em nós, que não acaba de jeito nenhum, nunca, e que dura para sempre, o amor é a maior prova da eternidade, o amor é tão maior do que eu, que não vai acabar quando, a minha alma separar do meu corpo, que é a definição correta da morte, a questão é como nós reagimos ao sofrimento, e o que nós fazemos dele, e o que Cristo nos ensinou, é que o sofrimento permitido, por Deus Pai, é para o nosso bem, e que nos transforma, e que nos move, e que nos eleva, por isso que a cruz é um altar, por isso que a cruz é um trono, quando for elevado, atrairei todos a mim, isso significa tanto a cruz, que estava elevada, quanto a sua ascensão, depois da ressurreição aos céus, o sofrimento nos transforma, e nós precisamos aprender a sofrer, e aprender a sofrer, significa unirmos-nos, a Cristo sofredor, e tornarmos-nos cristãos, isto é, corredentores, pelo sacrifício de Cristo, nós nos tornamos um outro Cristo, o próprio Cristo sofrendo, e padecendo, e corredimindo com ele, exatamente como a primeira, e a maior cristã de todas, fez, a mãe da igreja, a rainha dos santos, a rainha dos anjos, Nossa Senhora, que teve a espada, trespassada, na sua alma, e que é corredentora, neste sentido, Dostoiévski dizia, este sofreu muito, perdeu o filho, e eu lia isso, e dizia, nossa, como deve ser, complicada a vida de um, mas este é um escritor russo, do século XIX, isso nunca vai acontecer comigo, pois isso acontece, tudo o que eu li, tudo o que eu estudei, ganhou um novo sentido para mim, as palavras ganharam outra substância, outra densidade, e eu fui ler isto, estes trechos, que eu já tinha lido muitas vezes, ou os pontos de São José Maria Escrivá, que eu vou mencionar logo mais, e eu vi, eu vejo hoje, que eles eram abstratos, que eles eram vazios, quando São José Maria Escrivá dizia, bendita seja a dor, glorificada seja a dor, santificada seja a dor, eu dizia, não, esse ponto eu vou pular, eu não quero dor, ninguém quer, no dia em que a Isabel faleceu, Laíse, eu, minha sogra Angélica, e a Maria, conversávamos sobre o The Chosen, série, de inspiração, evangélica, que tem uma passagem, em que Pedro, primeiro e maior dos apóstolos, o principal dos apóstolos, deixa sua esposa, para seguir a Cristo, Cristo diz, que não for, que não deixar pai, mãe, filho, irmã, e me seguir, não é digno de vir, tem que deixar tudo, para me seguir, e a Maria começou a chorar, dizendo, não, Cristo não pode ter pedido, que ele deixasse a sua esposa, isso não é justo, e nós começamos a conversar, e explicar, para Maria, que a vontade de Deus, é soberana, e que quando Deus chama, nós seguimos, nós obedecemos, mesmo que nós não entendamos, sobretudo, porque o casamento, parece ter sido, uma vontade do próprio Deus, mas há um mistério, nessa chamada, e a Maria começou a chorar, e a Laís disse, filha, nós temos que estar preparados, para o que Deus nos pedir, nós temos uma cruz, e a Laís disse assim, eu me pergunto, todos os dias, qual será a minha cruz, porque a minha vida, está muito perfeita, a minha vida, está muito linear, a minha vida, está muito simples, está muito natural, e a vida natural, é a vida de um animal, a vida natural, é a vida de um vegetal, nós não somos naturais, nós somos espirituais, nós somos sobrenaturais, e a cruz, é o que nos sobrenaturaliza, a cruz, é o que nos espiritualiza, porque nos faz, de algum modo, negar este mundo, eu morri para este mundo, este mundo, não me interessa muito mais, por outro lado, neste mundo, está a minha esposa, está a minha mãe, está a minha prima, a minha avó, o meu pai, o meu irmão, os meus alunos, que eu tanto amo, e quando eu comecei a receber, as mensagens, dos meus alunos, eu pensava, eu preciso consolar os meus alunos, eu preciso explicar para os meus alunos, o que é a morte, o que é a ressurreição, o que é a esperança, porque eles me escutam, porque eles me ouvem, então eu não posso me calar, e a cada pessoa que chegava triste, no velório, eu pensava, eu tenho que consolar essa pessoa, ela está muito triste, ela está muito abatida, e eu dizia, bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados, e eu paradoxalmente, sentia essa, bem-aventurança, essa alegria, do choro, olha que paradoxo, no sermão da montanha, eu estudo o sermão da montanha, há uns 15 anos, desde que Santo Agostinho, me disse, que era o centro, era o núcleo, junto com a cruz, e que explicava inclusive a cruz, e eu lia aquelas bem-aventuranças, e eu entendia, a pureza, a misericórdia, a fome e sede de justiça, a pobreza de espírito, a mansidão, a promoção da paz, até a perseguição eu entendia, porque eu já fui perseguida, mas há, o choro, eu nunca entendia, lembram disso? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, porque encontrarão a justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos pelo reino, que grande será a sua recompensa no reino dos céus, eu entendia sete dessas oito, quando eu tive a cruz da perseguição, mas a do choro não, porque eu não chorava, eu só ria, e quando eu lia os trágicos gregos, quando eu lia as tragédias de Shakespeare, quando eu lia Dostoiévski, quando eu lia O Grande, aliás eu prefacei esse livro em busca de sentido, do Viktor Frankl, e é um livro grande, é um livro gigantesco, de um homem no campo de concentração, quatro campos de concentração, que perdeu esposa grávida, pai, mãe, toda a sua comunidade, e ele percebeu que certas pessoas, não se suicidavam, não desistiam, pelo contrário, esse é outro autor secular, que eu uso, nos meus livros, cristianizando-os, batizando-os, era judeu, Viktor Frankl, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, a cruz não é um problema, ela é um mistério, um problema, é uma dúvida, que tem uma solução, um problema médico, um problema jurídico, um problema elétrico, um problema político, a cruz, como a morte, não tem uma solução, portanto, nenhuma ciência, a explica, nenhuma filosofia, a explica, só a teologia, nos ajuda a contemplá-la, a meditá-la, a vivê-la, e é isso que a igreja faz, no seu querigma, no seu anúncio, há dois mil anos, nos mostra a cruz, nos mostra a via sacra, nos mostra os mistérios dolorosos, nos mostra, e claro que você pode ler, os grandes escritores deve, minha vida é dedicada, a torná-los mais conhecidos, e lidos, porque são inteligentes, mas chega um momento, em que a fé, a razão, entrega as suas poderosas armas, a fé, e a fé, é elevada e qualificada, pelo amor, e a gente se cala, e as coisas, não fazem sentido racional, porque a gente tem um mecanismo, de perguntar, por quê, para quê, quando, como, e a resposta, não existe, a resposta, só existiria, se fosse um problema, a gente chega com um médico, ansioso, querendo, mas e agora, quando, a que horas, ela vai passar a febre da Isabel, é só isso que eu quero saber, que quando o meu processo acaba, quando é que eu vou reaver o meu patrimônio, isso eu quero saber, é um problema jurídico, é um problema médico, se está faltando luz, eu chamo o eletricista e falo assim, quando é que você vai me entregar a luz desse prédio, mas a morte e a cruz, não tem uma resposta, elas exigem, a religião, por isso que a coisa mais inteligente, e muitos filósofos reconheceram isso, do ponto de vista racional, é entender que infinitas coisas, transcendem a razão, e que nós temos que aprender a conviver com isso, senão nós piramos, o grande Chesterton, outro autor tão citado por mim, dizia, o racionalista enlouquece, claro que ele enlouquece, é óbvio que ele enlouquece, porque ele quer colocar o mistério do cosmos, na sua cabeça, é como uma formiguinha querer levantar um elefante, é patético, e é muito, o mistério de Deus é muito mais insondável, e muito mais profundo, e muito maior do que a analogia, de nós queremos, de uma formiga tentando levantar um elefante, diante do sofrimento, há um grande risco, de nós praticarmos o mal, de volta, e de nos revoltarmos, há duas reações básicas, diante da cruz, rebelião, e resignação, e essas duas reações básicas, estavam, na cena do calvário, na cena da crucificação, nos dois ladrões, ao lado de Cristo, um se revoltou, um se blasfemou, um blasfemou, um debochou, um ultrajou, e o outro, de algum modo, percebeu que diante dele, estava o Senhor, estava o próprio Deus, e pediu, lembra-te de mim, quando chegares no teu reino, e a resposta de um coração, que é pura misericórdia, que é puro amor, e que faria isso com Judas, e que faria isso com Herodes, e que faria isso com Pilatos, e que faria isso com Anais, e que faria isso com Caifás, e que faria isso com todos, que lhe pedissem sinceramente perdão, mesmo aos que não lhe pediram perdão, ele, em nome deles, o pediu ao Pai, Pai perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, quando nós sofremos o mal, seja ele qual for, há uma tendência de, devolver o mal, de encontrar um culpado, e se não há um culpado social, ou humano, culpar a Deus, culpar o médico, culpar o hospital, culpar o Estado, culpar a economia, culpar o capitalismo, o Jordan Peterson diz isso, as vítimas que buscam os culpados, eu sou uma vítima, por outro lado, há uma reação, de interromper o mal, e de afogar o mal, na superabundância de bem, como ensinou São Paulo, e como ensinou o próprio Cristo, portanto, esta é a força da cruz, amar a cruz, significa, aceitar os fardos, da nossa vocação, como sendo, permitidos, pelo próprio Deus, para um bem muito maior, que nós não vemos agora, e vejam o que diz São Paulo, aos coríntios, a nossa presente tribulação, momentânea, e ligeira, leve, nos proporciona um peso eterno, de glória, incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem, são temporais, e as que não se veem, são eternas, esta era uma das, reflexões, ou é uma das reflexões, que eu tenho todos os dias, há 40 dias, quando a minha filha, foi ao céu, eu não a vejo mais, obviamente, mas ela está mais presente, do que se eu a visse, e o céu se abriu com a cruz, o céu está completamente aberto, para mim, e esta é propriamente, a virtude da esperança, a virtude da esperança, é quando nós nos sentimos, mais, pertencentes, ao céu, na igreja triunfante, e por isso, nós nos gloriamos, até na tribulação, até no sofrimento, por isso, Cristo carregou a sua cruz, com força, por isso, Maria estava de pé, porque ela via, o que estava acontecendo, mas ninguém via, exceto talvez, João, Maria Madalena, e Maria de Cléofos, eles talvez vissem, não como Maria, ninguém via como ela, ninguém via isso, como ela, não pelos olhos, da carne, o que viam, era um condenado, ensanguentado, chagado, e violentado, e injustiçado, mas o que Jesus Cristo, e Nossa Senhora, viam naquele momento, é a nossa redenção, a nossa salvação pessoal, a de cada um de nós, por isso, São José Maria Escrivá diz, sentido sobrenatural, calma, paz, deves olhar assim, as coisas, as pessoas, e os acontecimentos, com olhos, de eternidade, então, qualquer muro, que te feche, a passagem, mesmo que falando, humanamente, seja impressionante, mal levantes, os olhos, de verdade, ao céu, como é pouca coisa, o sofrimento, nos apequena, nos enfraquece, nos encolhe, e um dos pontos, de São José Maria, que eu, escuto, no meu coração, constantemente, é este que diz, se recebes a tribulação, de ânimo encolhido, perdes a alegria, e a paz, e te expões, a não tirar proveito espiritual, desse transe, neste livro, que eu estou escrevendo, e eu estou bastante adiantado, que é, o que eu estou expondo, para vocês, de modo muito compacto, eu digo, eu estou vivendo, uma experiência mística, eu pedi a Deus, para viver experiências místicas, porque eu estudei, teologia cética e mística, e eu estudei, as três moradas, as moradas, da vida interior, de Santa Teresa, as três, fases, da vida espiritual, as três idades, da vida interior, e, a experiência mística, todos, todos, sem nenhuma exceção, na tradição católica, dizem que, depende da cruz, depende da acese, depende do sofrimento, depende da morte, e São José Marias, que vai dizer, para mim, não há diferença, entre a acese, e a mística, entre o sofrimento profundo, e a experiência profundíssima, interior, e indizível, de Deus, porque, essa experiência, é a experiência do amor, e a cruz é o amor, e eu pedi, e ele me deu, e é muito, difícil de compartilhar isso com vocês, é muito, é, limitada, a palavra, diante do amor, dentro do coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, que nos sustenta, que nos fortalece, por isso, eu não, recebi essa cruz, de ânimo encolhido, porque nosso padre, São José Maria Escrivá, foi o intercessor, que me preparou, nos últimos dez anos, para esta cruz, que é um presente, que é um agrado, porque a minha filha, ganhou o céu, e eu devo me alegrar, com isso, ainda, ainda que isso, tenha, infundido, uma chaga, insicatrizável, no meu coração, a cruz, permite, três virtudes básicas, o sofrimento, cruz é o sofrimento, redentor, é o sacrifício, a fortaleza, a esperança, e a compaixão, eu tenho falado, da fortaleza, e da esperança, mas, queria falar um pouco, da compaixão, porque, boa parte, da força, que eu sinto da cruz, vem de vocês, vem das, inúmeras mensagens, que eu recebi, das missas, que foram celebradas, em nossa intenção, dos cartões, das flores, dos gestos, que eu também, pude sentir, de forma, muito mística, muito impressionante, e continuamos, sentindo isso, porque a igreja, não está só, na terra, a igreja está no céu, e essa força, se confunde, com a igreja triunfante, e a comunhão, dos santos, no corpo, místico de Cristo, da igreja, militante, me fortalece, porque eu sei, que vocês, se compadecem, como eu me compadeço, de vocês, por sofrerem, por mim, como eu, tento consolar, quando sou, consolado, não foi assim, que São Francisco, ensinou, que é melhor, consolar, do que ser, consolado, amar, do que ser amado, e Santo Inácio, não ensinou, a dar toda a vida, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, Senhor, tu me deste, o amor pela Laíse, o matrimônio, santo e santificável, e os filhos, e me pediste, que os educasse, na fé, e eu o fiz, com todas as minhas, limitadas forças, e agora, tu levaste, o amor da minha vida, bendito seja Deus, o livro de Jó, é central, nessa reflexão, porque Jó diz exatamente, tendo perdido tudo, não foi só uma filha, que Jó perdeu, ele perdeu tudo, ele ficou só com, aquilo que nós não podemos perder, só uma coisa, que nós não podemos perder, é Deus, uma família toda, pode ser, sacrificada, num acidente de carro, num assalto, numa epidemia, numa, guerra, mas, há uma coisa, que nós não podemos perder, e isso Jó percebeu, bendito, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e no final, de tudo, é um livro extraordinário, o livro de Jó, é um desses, pontos altos, da poesia hebraica, e da, da literatura sapiencial, que nós estudamos, no nosso clube de leitura, no ano passado, e eu, quando ensinei, o livro de Jó, disse, eu não entendo, o livro de Jó, eu entendo, o Eclesiastes, porque é um livro filosófico, e é o meu preferido, dos sapienciais, e eu entendo, o Cântico dos Cânticos, porque o Peter Crif, trabalha com a ideia, de que há três filosofias de vida, a vida como, vaidade, Eclesiastes, a vida como, sofrimento, Jó, e a vida como amor, Cântico dos Cânticos, e eu muito bem, dei a aula de Jó, acho que foram umas três aulas, eu vou ensinar aqui, mas eu não entendo, porque o livro de Jó, era outro enigma para mim, mas hoje, eu não só o entendo, como eu o subscrevo, e procuro fazer oração, constantemente, com o livro de Jó, porque no finalzinho, depois que ele vai, falar com o próprio Deus, e Deus lhe faz aquelas perguntas, onde estavas tu, quando eu coloquei os alicerces do cosmos? Onde estava tu, quando eu acendi o sol, a lua, quando eu criei as nuvens? Quem és tu, para contestar a minha sabedoria? Me explica um pouco, sobre a origem do mundo, e o fim dos tempos. Quem és tu, para desafiar a providência? E Jó diz, antes eu ouvia falar de Deus, hoje, eu ouvi face a face, o sofrimento, nos aproxima mais de Deus, do que qualquer outra coisa, o sofrimento nos converte, o sofrimento nos leva, exatamente, a essa fortaleza, sobrenatural, que é baseada, exatamente, na experiência da fé, e a gente pode perguntar, o que é a fé? E há muitas respostas, é claro, mas uma delas é, é a confiança, firme, sólida, de que Deus é o nosso pai, e que faz as coisas, pelo nosso bem, mesmo que nós não as entendamos, as entendamos, como uma criança, não entende, o que o pai está fazendo a ela, para o seu bem, quando é vacinada, quando é privada, de um brinquedo, por exemplo, mas muito maior, é a diferença, entre nós e Deus, do que entre uma criança, e o seu pai, até, os cabelos, da vossa cabeça, estão contados, quem pode, com as suas preocupações, aumentar, um, covado, da sua vida, na terra, 55 centímetros, mede um covado, há um tempo para nascer, há um tempo para morrer, e quem decide, esse momento, oportuno, o mesmo Deus, que decide, quando nós nascemos, é o Deus, que decide, quando nós morremos, e eu sabia disso, em relação a mim, e eu me preparo, todos os dias, para a minha morte, quando rezo, várias vezes, por diabo, Maria, por exemplo, quando medito a via sacra, nesse momento da quaresma, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, no tríduo pascal, que nós vamos viver, e que eu espero, de algum modo, muito modesto, contribuir, para que vocês vivam, intensamente, este momento oportuno, de penitência, de sacrifício, e de amor à cruz, diz São José Maria, a aceitação rendida, da vontade de Deus, traz necessariamente, a alegria, e a paz, a felicidade, na cruz, então se vê, que o jugo de Cristo, é suave, e que seu fardo, não é pesado, porque a gente passa, a amar a vontade de Deus, nosso Pai, porque nós confiamos nele, nós não estamos aqui, por acaso, por um acidente cósmico, há uma vocação, há um propósito, como eu disse, e por isso, na última parte, da palestra, a cruz, é o caminho, da nossa transformação, no próprio Cristo, diz São Paulo, aos Gálatas, fui crucificado, junto com Cristo, já não sou eu, que vivo, mas Cristo, é que vive em mim, minha vida presente, na carne, vivo-a, pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e se entregou, a si mesmo, por mim, amor, entrega, fé, Filho de Deus, vida plena, em mim, ora, se a fé, não for assim, ela é só, psicologia, ela é só, ética, ela é só, sociologia, ela é só, ordenamento, social e político, ela é só, estética, ela é só, congregamento, tapinha na costa, confraternização, loucação, suquinho, cafezinho, a fé, é morrer para este mundo, e ver o céu aberto, né, quando, Bartolomeu, Felipe, chega, eu encontrei o Messias, né, Natanael, ou Bartolomeu, depende do evangelho, que você lê, e ele, chega com Cristo, e, Cristo diz, verás coisas muito maiores, verás o céu aberto, aberto pela cruz, que nos conecta com a igreja triunfante, e com o corpo de Cristo, triunfante, e por isso São Paulo diz, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim, a força de Cristo, por isto me compraso, nas fraquezas, nos opróbios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte, então o mistério da cruz, é o mistério da dor, que nos acachapa, que nos apequena, que nos esmaga, eu estou esmagado, e dilacerado, e completamente, dolorido, e crucificado, e extenuado, mas ao mesmo tempo, eu me sinto, infinitamente mais vivo, mais forte, mais consciente, e mais esperançoso, a dois planos, o céu e a terra, nessa ordem, e não na ordem, natural, de terra e céu, porque eu já morri, repito essa frase, contraditória, que não poderia ser, pronunciada, por quem tivesse morto, por isso que a gente entende, que é a vida, espiritual, São Paulo diz uma coisa, aos Colossenses, que é desafiadora, alegro-me, nos meus sofrimentos, por vós, e completo, que faltam as tribulações, de Cristo, em minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja, como se faltasse, alguma coisa, na tribulação de Cristo, no sofrimento de Cristo, e obviamente, que ele não está dizendo, que esse sofrimento, esse sacrifício, foi incompleto, pelo contrário, tudo está consumado, mas o cristão, precisa de algum modo, expor as chagas de Cristo, na sua carne, e alguns até de forma, inacreditável, como os estigmas, de um padre Pio, de um São Francisco, de uma Santa Catarina, de Sena, que era muito gigante, muito sofrida, muito sofrida, muito sofrida, e por isso, muito mística, de uma mística, inalcançável, sem a cruz, mas ao mesmo tempo, todos os que sofremos, com a cruz, chegamos a essa percepção, de um amor, profundo, aos romanos, São Paulo diz, nós nos gloriamos, também nas tribulações, sabendo que a tribulação, produz a perseverança, a perseverança, a virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança, e a esperança, não decepciona, porque o amor de Deus, foi derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, eu olhei isso aqui, e eu dizia, que legal, como a teologia é bonita, teologia é linda, teologia, teologia da cruz, ciência da cruz, Edith Stein, que lindo, filosofia da boa, mas eu não sabia, o que significava isso, e hoje eu sei, e por isso, eu defendo a fé católica, com muito mais, vigor, com muito mais, propriedade, existencial, eu a defendo, há muitos anos, do ponto de vista, intelectual, porque a melhor doutrina, a melhor filosofia, a melhor teologia, a melhor explicação, mas é também, o maior consolo, e a maior verdade, e a maior explicação, para esse mistério, isso não explica, repito, como um problema, que resolve, mas isso, repercute, no nosso espírito, então, meus amigos, para concluir, a força da cruz, nos traz, serenidade, paciência, como diz, São Paulo, pacientes na tribulação, alegres na esperança, perseverantes na oração, o meu, singelo conselho, para vocês, além do que eu explico, no meu livro, que é muito menor, do que eu escreverei, no meu próximo livro, eu espero convidá-los, no próximo ano, quem sabe, a vir, no lançamento, deste livro, que deve chamar, o mistério da cruz, ou a força da cruz, ou, algo próximo disso, não tenham medo, da cruz, da sua própria cruz, não tenham medo, do pior sofrimento, que vocês têm, porque, esse sofrimento, transforma vocês, eleva vocês, ressuscita vocês, morram, com esse sofrimento, mortal, eu sinto, que eu morro, todo dia, todo dia, é uma pequena morte, sem Isabel, todo dia, é um calvário, e como eu teria, compaixão, dos suicidas, dos neuróticos, dos psicóticos, dos drogados, dos alcoólatras, dos que tomam remédio, para não, porque a dor, é muito grande, eu sei, sem Cristo, é impossível, suportar essa dor, sem Cristo, é absolutamente, intragável, a existência, mas com Cristo, ela é, muito paradoxalmente, bela, terna, alegre, serena, e eu concluo, com uma citação, com três citações, uma de São Tiago, que diz, meus irmãos, tende por motivo, de grande, alegria, o ser de submetidos, a múltiplas provações, pois sabeis, que a vossa fé, bem provada, leva a perseverança, mas é preciso, que a perseverança, produza, obra perfeita, a fim, de ser desperfeitos, e íntegros, sem nenhuma deficiência, e isso, ressoa, é claro, a exortação, de nosso Senhor, ser de perfeitos, como o vosso Pai Celestial, é perfeito, e a perfeição, aqui, é, perfazer, a nossa vocação, a nossa biografia, o sentido, o sentido último, da nossa vida, que eu mencionei, na primeira linha, que eu li para vocês, o sentido incondicional, absoluto, o que está fora, das possibilidades, uma das pessoas, sinceras, e eu gosto de gente sincera, porque eu sou sincero, me disse, eu no teu lugar, não acreditaria mais em Deus, e eu entendo perfeitamente, eu dei um abraço, e disse, você ainda não encontrou Deus, porque uma vez, que a gente encontra Deus, nada, como diz São Paulo aos Coríntios, quem nos separará, do amor de Cristo, as tribulações, as mortes, as guerras, as chibatadas, a contrariedade, a incompreensão, nada, nem ninguém, nos separará, do amor de Cristo, não há nada, que a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, possam fazer por mim, para eu deixar de amá-los, porque é um amor incondicional, se isso é assim, com os pais, com o irmão, o quanto não será, com o próprio Deus, uma gratidão, incondicional, a gente viu, Jordan Peterson, seja grato, apesar do seu sofrimento, o Dostoiévski, que eu não citei, quando o mencionei, dizia, uma só coisa, peço e peço, com insistência, que eu, seja digno, do meu sofrimento, o Dostoiévski, é um convertido, é um convertido, depois de amargurar, anos de ateísmo, de comunismo, revolucionário, então, concluo, com, uma passagem, de quem, realmente, junto com Cristo, com Maria, com São Paulo, que eu já mencionei, que são os principais, é claro, que é São José Maria Escrivá, cuja vida, que eu muito estudei, estudo, é marcada, por inúmeros sofrimentos, e eu sofria tanto por ele, e eu sofro tanto por ele, se isso é possível, de se fazer, por alguma coisa, que já aconteceu, e de algum modo, eu queria tanto sofrer, pela obra dele, pela nossa obra, e pelo apostolado, cristão, no meio do mundo, que eu chegava a desejar isso, a me identificar, com o nosso padre, como nós, carinhosamente, o chamamos, e respeitosamente, o chamamos, porque ele estava, tão identificado, com Cristo, que se tornou impossível, encontrar a Cristo, sem ele, como é impossível, para um franciscano, encontrar a Cristo, sem São Francisco, ou um dominicano, sem Domingos de Gusmão, ou um jesuíta, sem Santo Inácio de Loyola, ou um carmelita, sem Santa Teresa de Jesus, e São João da Cruz, e ele diz o seguinte, em um ponto, todos, todas, e cada uma, das criaturas, todos os acontecimentos, desta vida, sem, exceção, tem de ser, degraus, que te levem, a Deus, e que te movam, a conhecê-lo, e a amá-lo, a dar-lhe, graças, e a procurar, que todos, o conheçam, e o amem, muito obrigado, e aí, Obrigada.